Eu tenho um segredo 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 Bota na palma da mão assim É só você Agora vamos dividir assim Um lá de cá e um lá de lá Lá, eô, laia, laia, eô Lá, eô, laia, laia, eô Lá, eô, 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 laia, eô La, 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 la lá Eu tô, tô, apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Prometi pro meu coração que não ia mais me apaixonar Mas quando vi você fiquei sem ter forças pra lutar Olha que eu ando te seguindo pela madrugada E seco o seu caminho só pra ver você E sigo feito o lobo, é uma caçada Mas na verdade sou uma pesa pra você E fico vulnerável pra você fazer o que quiser comigo Estão nas suas mãos, sou seu brinquedo Pode, pode, pode fazer o que quiser comigo Olha que eu tô, tô, apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Eu tô, tô, apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Prometi pro meu coração que não ia mais me apaixonar Mas quando vi você fiquei sem ter forças pra lutar Olha que eu ando te seguindo pela madrugada E seco o seu caminho só pra ver você E sigo feito o lobo, é uma caçada Mas na verdade sou uma pesa pra você E fico vulnerável pra você fazer o que quiser comigo Estão nas suas mãos, sou seu brinquedo Pode, pode, pode fazer o que quiser comigo Eu tô, tô, apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Eu tô, 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 apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você E a galera do fundão, do fundão, tá Quero ver todo mundo no refrão junto com a gente Eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Eu tô, tô, apaixonado por você Olha que eu tô, tô, apaixonado, louco, alucinado por você Ooh, 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 ooh Eu tenho um segredo, menina cadendo do verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a rebela Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu lembro o espaço e que lá no céu uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que eu te afalei Pra alguém que tanto canto na mão me fechou como ninguém Que flutuam nos meus braços com dor, os meus planos e nossos segredos Confidenciamos sem me acertar Lá, 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 lá 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 Quebra, quebra Lá, lá, lá Mas é que eu tenho um segredo, menina cadendo do verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a rebela Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu lembro o espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se muda Mas eu lembrei das palavras doces que eu te afalei Falei pra alguém E tanto, tanto minha mão me fechou como ninguém Que flutuam nos meus braços com dor, os meus planos e nossos segredos Confidenciamos sem me acertar Lá, 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 lá 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 Quebra, quebra Lá, lá, lá Mantenha a palma na mão assim, é só você Lá Lá, lá, lá Bonito Lá, lá, lá 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 Lá Eu tenho um segredo, menina, cadendo no verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revela Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu lembro o espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que eu te afalei Pra alguém que tanto canto na mão me beijou como ninguém Que flutuam nos meus braços, com dor, os meus manos E nós seguimos confidenciamos sem me aceitar Lá, 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 simbora Lá, 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 simbora Lá, 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 quebra, quebra Lá, 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 lá Mas é que eu tenho um segredo, menina, cadendo no verde Que a noite passava quase que sem jeito Pela madrugada e a revela Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu lembro o espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda